Então, pessoal, sabe aquela costela que desmancha, que você corta com a colher? E se eu te disser que você pode ter isso na sua casa, com apenas 40 minutos de forno, você vai adorar, você vai se surpreender com esse produto. Aqui nós temos vários produtos que são preparados na técnica do sous vide. Então, são produtos que você vai finalizar na sua casa. São tudo pré-prontos. Esta é a costelinha que eu faço, que você vai colocar no forno durante o seu tempo de uns 20 minutos, no 180 graus. Depois de pronto, você pode estar colocando o molho barbecue em cima, que fica excelente, fica maravilhoso com o barbecue. Eu adoro, mas você pode também fazer só com limãozinho e mel nela também para finalizar. Fica excelente também. Cupim, que também é feito na técnica do sous vide. Ele já está pronto. O cupim, você vai demorar mais ou menos na faixa de 40 minutos a 1 hora, dentro do forno, 180 graus. Você pode fazer também no churrasco, também na sua churrasqueira. Você pode cortar ele em medalhão, só colocar na grelha para esquentar e dourar. Ele já está pronto. Extremamente macio. Você vai adorar também. Costela, costela também feita na técnica do sous vide. Você pode fazer ela na churrasqueira, você pode colocar no seu forno. No forno, 180 graus, você vai deixar mais ou menos por 1 hora e meia no seu forno. E na churrasqueira, você coloca mais alto da brasa e deixa ela lenta, esquentando e dourando. Você pode ir virando ela, que ela vai ficar extremamente macia também. Você vai adorar. Você vai cortar ela com a colher também. Não esquece, tem que ser na grelha. Não pode ser no espeto, senão ela cai do espeto. Esse produto vai te trazer experiência com maciez, sabor e qualidade. Você tem que experimentar ele. na Casa de Carnes Almir Rodrigues, de segunda a sábado, das 7 horas às 19 horas. De domingo e feriado, das 8 horas às 13 horas. É na Casa de Carnes Almir Rodrigues.